E pedindo em teu nome, o Senhor responderá, Senhor, então nós pedimos a ti, Pai, que é a tua palavra, que o Senhor ouça o coração da tua igreja, e o clamor da tua igreja, Pai, nós pedimos a tua palavra, Deus, que nós queremos, nós teremos neste monte, lança-te daqui ao mar, e isso será feito, Senhor, então nós pedimos a ti, Pai, tira, meu Deus, as montanhas que estão na nossa frente, tira, meu Deus, os obstáculos que estão na nossa frente, façam o nosso milagre, Pai, aquilo que nós não podemos fazer, nós pedimos a ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, se sentem as suas mãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos, que Deus abençoe a nós, e o povo o Senhor Jesus Cristo, 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 o E mais ninguém Apenas Desaúdo Não vou Se eu me der Ele é meu Se não me der Ele é meu Se aposta a mim Ele é meu Mas quem pensa Continua sendo eu Ele é meu Ele é meu Ele é meu Se não me der Ele é meu Se não me der Ele é meu Ele é meu Mas quem não der Ele é meu Continua com meu Se eu me der Ele é meu Ela pensa Me apoiar Naаются Pode avós Neaturas Se eu me der Ele é meu Othan Se eu me der És Ele é meu Amém. 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 Amém.